Olá Sibios Simeas Yau, mais uma vez aí, mas a Pineto Trovanito Pensei em fazer isso, talvez eu faço, ver o que, como é mais ou menos, os japoneses fazem um bolinho de feijão, doce, um bolinho de feijão doce Açúcar, já cozinhei, achei cozinhado ontem, para dar a luz Eu vou dar uma amassada nele, tentar dar uma amassada nele Então, feijão Sem nada, só ele, só deixei de molho, cozinhei ontem, uma hora e meia, tá tudo pra caramba Vou amassar ele, nossa o caldo, eu gosto dele com o feijão, não gosto dele assim firminho não, eu gosto mais com uma sopinha, tipo uma sopa, tá ligado, acho mais da hora, acho que nem amendoim, eu não gosto, tem gente que faz que nem amendoim, vai ser louco, não gosto vamos lá, vamos lá, vamos lá Então, vamos lá. Então, vamos lá. Tipo, quase a metade, assim, pra ele, o feijão ele sai ao centro dele, sei lá, engrossa, mas o caldo acho que fica mais saboroso. Tá ligado? Tá vendo? Aí, vou colocar no fogo. E vou esperar dar uma Uma grossada Vai demorar um pouco Vamos ver Pause aqui Vou tapar a panela Começar a ferver Sei lá, dar uma engrossada Aí eu vou entrar com os outros trens Vamos ver, vai ficar Acho que o trem já está Barboleando, acho que Parece que tem barulho aqui Deixa eu aberto para ver se Dá uma secada na água Eu estou fazendo um tipo de cabeça Assim, eu sei que eles fazem Doce Aí eu Tive a ideia de fazer isso Mescal Mescal Letra, condensada Tira, canjuban Não Está lá Obrigado Não sei nem ler o nome do cara Que eu vou fazer propaganda Você é louco Nossa, que desperdício Velho Cadê o meu coração Olha o meu show Tem E vamos deixar secar Vê lá Vamos ver Vamos ver Vamos deixar secar o trem Velho Também sem paciência Tá ligado É Já fiz umas coisas Também sem paciência É Eu ia deixar secar um pouco mais Não vou deixar secar mais Deixa Vamos ver Eu acho que vai engrossar Sozinho Na outra Queria fazer tipo Quebradinho Mas Está muito Tá, eu acho Sei lá É Vou colocar Acho que vai render Vai Vai ajudar bastante Quebradinho Está meio grosso Mas eu queria engraçar mais Quebrado Eu queria Mas eu vou colocar assim Vamos ver Vamos ver se dá uma secada Não sei Acho que vai Não sei Vamos ver Teste Velho Teste 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 Acabou fazendo as coisas aqui Ainda Bastante Eu acho Provavelmente Vamos ver A coisa vira sopa Velho Parece que Está Sei lá Está pegando ponta Sei lá Aí gente Sei lá Nossa Tá uma água do caralho Ainda Quebrar Essas bolachas Aqui mesmo Eu estou cansado De trabalhar Já Tem que ver A porra do vídeo Demora Velho E o cheiro está bom O cheiro está bom Colocar um pouco de nescau Mais nescau Será que dá uma Também dá uma engraçada O brigadeiro Se colocar muito nescau Ele fica muito Dizem Isso Eu não sei Eu fiz umas duas Três vezes Brigadeiro Aí 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 Isso Está indo Um pedaço Um barra Dá para fazer uma feijoada Doce Né Velho Aí Dá para fazer Velho Interessante Esperar mais uma fervida Aqui É A água Me recompõe Um pouco Ah Pô Estou cansado Já velho Vamos que vamos Ó É Acho que Vamos ver É assim mesmo Esperar mais não Vamos ver Vamos ver O que é isso aí? Bom, só que eu acho que vai dar uma Arreia, sei lá Bom, doce, rendeu pra caramba, mas é isso, obrigado pelo like esse mês, obrigado por tudo, obrigado por 16 mil, obrigado por ajudar a gente a continuar subindo, desceram, muito obrigado, vamos continuar trabalhando, só agradecer a todo mundo, se não é inscrito, se inscreve, valeu, ajuda, é isso, percine para receber notificação, percine para o YouTube funcionar, para monetizar o vídeo, amém, e vamos que vamos, continuar trabalhando, é isso, valeu